Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos conversar com o superintendente da Corsã, José Epstein, que vai falar um pouco sobre o surto de toxoplasmose, entre outros temas relacionados à Corsã, como investimentos, entre outros. Tudo bem, superintendente? Tudo bem, agradecer a oportunidade de a gente estar aqui na TV Câmara hoje, enfim, trazendo informações, esclarecendo a população de Santa Maria em relação aos temas bastante importantes voltados ao saneamento e essas informações também mais esclarecedoras em relação às questões do consumo e do abastecimento de água aqui na cidade. Superintendente, já de imediato indo no ponto, a origem desse surto de toxoplasmose é ou não é da água? Bom, é importante destacar que existe um processo de investigação conduzida pela Secretaria Estadual de Saúde, os técnicos da Secretaria Estadual, da Vigilância Estadual, acompanhado da Vigilância Municipal. Nós estamos auxiliando nesse processo de investigação no que se refere à questão do abastecimento de água. Até o momento não houve nenhuma identificação, nenhuma evidência, a não ser especulações que tenha realmente sido a origem dessa contaminação a partir do sistema de abastecimento de água. Bem pelo contrário. Todas as informações solicitadas para nós, todas as análises, os boletins de acompanhamento da nossa estação de tratamento de água e do sistema de abastecimento de água, eles indicam bem o contrário. Então a gente tem ali, nós fomos submetidos a uma avaliação da Vigilância Estadual na nossa estação de tratamento de água, onde se buscou o histórico dos últimos 12 meses em relação aos boletins e os padrões de atendimento da portaria do Ministério de Saúde em quanto à questão de potabilidade. Não tivemos nenhuma inconformidade apontada. Nós temos também um acompanhamento, ou na verdade foram feitas análises no laboratório aqui da própria instituição, o FSM, relacionado propriamente dito ao toxoplasma gondi. Não foi identificado, não apenas nós, mas a gente observou também nos meios de comunicação que outras pessoas acabaram buscando essa informação, essa avaliação pelo laboratório aqui da UFSM e também nada foi encontrado. Então até o momento não existe nenhuma evidência propriamente dita de que foi realmente o abastecimento de água a fonte que causou esse surto. A gente está contribuindo para o processo de investigação. Nós abrimos também as portas da estação de tratamento de água, como eu falei para os técnicos, tanto da Prefeitura quanto do Estado, para fazer essa avaliação. Na semana passada ocorreu uma amostra de uma coleta de água, tanto da água tratada, da água distribuída, dos lodos, dos resíduos que ficam na estação de tratamento de água, para serem submetidas a um único laboratório que é, digamos assim, reconhecido ou credenciado para fazer análise desse toxoplasma gondi, do parasita aqui, que está causando todo esse surto aqui na cidade. Então isso foi submetido para a cidade de Londrina, no Paraná. É um laboratório convenado com a Universidade Estadual de Londrina. E a gente deve, nos próximos dias, ter mais informações referentes a essas análises feitas. Importante observar, né? Nós temos hoje uma portaria determinada pelo Ministério da Saúde que traz todas as diretrizes para a questão da potabilidade de água. E essas diretrizes, elas são atendidas na sua totalidade pela nossa estação de tratamento de água. Hoje a gente tem dois mananciais aqui, que é Basté de Santa Maria, um que fica na cidade, ali a barragem do DNOS, e uma outra barragem que fica dentro de uma reserva biológica, lá em cima, que é a barragem de Valdecerra e a barragem de Sato Unido de Brito. Então, aquele manancial é muito protegido e a gente monitora também esses dois mananciais. Então, mensalmente, a gente faz a coleta da água bruta, caracteriza, vê se não tem lançamento de, por exemplo, presença de esgoto domésticos ou efluentes, inseticidas, ebicidas, enfim, coisas que são utilizadas na agricultura também. É feito mensalmente essa análise. Mensalmente é feito essa análise. Isso, para caracterizar isso na água bruta, tá? A gente faz também diariamente a coleta da água bruta no nosso manancial, na nossa estação de tratamento de água para haver uma caracterização, ver se não houve nenhuma mudança, tipo de cor, de turbidez, para que a gente haja já no processo de tratamento a correção dessa situação. E de hora em hora, ou seja, a cada hora, você faz 15 análises, ou seja, cada filtro, cada água que sai lá dos filtros da estação são analisados de hora em hora. Então, 15 análises feitas por hora. E aí, para garantir os padrões de potabilidade. Além disso, dessas análises que são feitas de hora em hora na estação, a gente tem outras análises que são feitas diariamente, e também são análises que são feitas, são coletas que são feitas na cidade. São mais de 160 amostras que são feitas na cidade, ou seja, da água que chega no cliente. E aí a gente tem pontos, por exemplo, extremos de rede, né? Então, a gente faz uma coleta lá em São Valentim, que é um ponto do extremo de rede, lá na região da Ubra, que é uma outra extremidade, na região, por exemplo, na região de Arroio Grande. Então, a gente pega os extremos da cidade e pontos também específicos, como escolas, postos de saúde, hospitais. A gente faz as análises e todas elas são submetidas a uma avaliação do padrão de potabilidade. Nós não temos nenhuma ocorrência de nenhum tipo de, digamos assim, de parâmetro fora dos padrões de potabilidade. Então, por isso que a gente está contribuindo nesse processo de investigação. Não acreditamos que seja da água, isso é importante a gente colocar, mas existe um padrão de recomendação, um protocolo de recomendação feita pela Secretaria Estadual de Saúde, que ela é soberana nesse momento, né? Então, a gente, nesse processo de investigação, houve essa informação para que houvesse, então, se cuidasse quanto à questão hidroalimentar, é importante destacar isso, que não é só focado na água, né? Tem que ser focado muito na água, mas existem recomendações também para a questão da carne mal passada, das verduras que devem ser devidamente lavadas, e também quanto à questão do consumo de água. E aí a gente sempre faz um alerta, né? Quando você fala em água, aqui em Santa Maria, nós temos um número bastante expressivo de fontes alternativas de abastecimento de água, tá? Principalmente de poços, poços que não têm a devida autórga, não têm a devida selo hidráulico, ou seja, não são montados adequadamente, e pode ser, sim, uma fonte de condominação. Não propriamente dita para o Toxoplasma gondi, mas para outros, né? Principalmente para a E. coli, né? Que é uma, enfim, é uma parasita que acaba causando desenteria, acaba causando, enfim, febre, dor de barriga, vômito nas pessoas. Isso é um outro cuidado que a gente alerta as pessoas para que, quando façam uso de fontes alternativas, tenham todo o cuidado. A gente não recomenda, né? Mas existe muito aqui em Santa Maria. Só a Corsã tem identificado 2.800 poços. Imagino. Na sua visão, nós estávamos discutindo aqui, conversando aqui nos bastidores, né? Que hoje, por exemplo, na mídia local, aqui em Santa Maria, está muito focado a questão da água. Como se a fonte de surto de Toxoplasmose tem uma origem na água. O senhor acha que esse pensamento meio coletivo não está um pouco, um tanto quanto apressado demais? Não é necessário, sabe, se pensar que a origem desse surto pode ser da água, mas pode ser também de outras fontes. Como é que o senhor avalia isso? Esse sentimento, talvez, não apenas porque a gente está na posição de, digamos assim, de maior demanda que, digamos assim, hoje a água distribuída, a água tratada, ela está sendo, digamos, o principal fonte de investigação, justamente pela sua grande abrangência. Existe já, nesse primeiro momento, não existia ainda muito uma definição de uma área, mas já se começa a ter um perfil mais direcionado para algumas áreas da cidade e que certamente vão auxiliar no processo de investigação. Claro que eu acho que, em determinado momento, se polarizou demais em relação à questão da Corsã. As recomendações, elas foram mais amplas. Isso se a gente buscar nas informações emitidas pela Secretaria Estadual de Saúde, referendadas pelos técnicos, elas são mais amplas as recomendações. Elas falam sobre as questões alimentares também, que pouco foram exploradas. Isso é uma coisa que a gente sempre, quando tem a oportunidade de falar, coloca isso para que as pessoas também tenham cuidado, daqui a pouco estão se cuidando em relação a tomar água filtrada, tomar água fervida ou tomar água, no caso, água mineral, esquecem que outra fonte dê possível contaminação, e mais provável ainda que é alimentar, ou seja, de alimentos mal cozidos, principalmente a carne, e também de verduras, de hortifrutos que ficam, enfim, nas feiras, ficam mais expostas. Então, a gente observa que existe, sim, uma polarização muito forte em relação à questão do abastecimento. A Corsã, em momento algum, ela, claro, tem que apresentar aquilo que é a realidade, ou seja, tudo que é exigido, tudo que é requerido pelo Ministério de Saúde, pelas fiscalizações da vigilância municipal, a vigilância estadual está sendo atendida. Isso a gente tem que dizer. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado nessa condução desse processo de investigação e deixar ele com um amplo espectro, ou seja, investigar também as outras possíveis fontes que são mais, se a gente observar, profissionais da área de parasitologia colocam que a menos provável é a água, a mais provável é a alimentar. Então, a gente inverteu a lógica. Tem que deixar o espaço aberto para outras possibilidades. Agora, fazendo um pouco de advogado do diabo, caso seja comprovado, hipoteticamente, que o problema, a origem do surto e toxoplasmose vem da água de Santa Maria. A Corsã já tem um plano B, já tem alternativas para, se for o senhor mesmo relator que toma uma investigação em curso, se caso seja comprovado, hipoteticamente, a Corsã já tem alternativas para solucionar esse problema? Bom, é importante destacar que o toxoplasma gondi, o parasita que está causando esse problema, ele não existe previsto na legislação a sua análise. Então, não é só a Corsã. Qualquer empresa do Brasil de saneamento, seja ela pública, privada ou municipal, não faz o acompanhamento desse parasita. E eu também diria, me arrisco a dizer, que tipo, pessoal, que água mineral também não deve fazer, leite não deve fazer, sabe? Você controla os processos, né? Você controla os processos e dentro desses processos existem mecanismos de retenção. A estação de tratamento de água, ela é projetada para que haja um processo de decantação e um processo de retenção nos filtros de qualquer patógeno que tenha uma característica similar, vamos dizer assim, ao toxoplasma gondi. A gente, por exemplo, monitora um outro patógeno, que é o criptosporídeo, que é um similar a ele em termos de tamanho. Esse está previsto na legislação e ele é monitorado. E qual que é o objetivo dos filtros? Se tiver na água bruta, que fique retido nos filtros. Então, é importante destacar. Que durante as coletas que foram submetidas ao laboratório da universidade, foram analisadas a água bruta, o lodo e a água tratada. Então, o processo, a água que está chegando, o processo que está saindo e o meio do processo, ou seja, aquilo que fica no sistema. As estações de tratamento de água, a literatura, a engenharia, ela é definida, ela é projetada para que qualquer partícula dessa característica fique retida nos filtros. Então, por exemplo, se identificado que tem no lodo e não tem na água tratada, quer dizer que o processo está funcionando sem problema nenhum e que nós temos alguma fonte lá na origem, que pode ser em uma das barragens. Então, a partir dessas informações que a gente receber, desse relatório mais completo, a gente pode avaliar se realmente, se existe uma fonte, se essa fonte qual que é. Porque hoje são três barragens que a gente tem aqui, mas de dois mananciais. A gente tem que identificar se existe realmente algum manancial, que eu acho muito difícil pelo tamanho dos mananciais. A gente não está falando de um açude, a gente está falando de barragens que têm aí 110 hectares, uma, a outra tem 280 hectares de área alagada, é muito grande, o volume de água é muito grande. Então, avaliar esse processo, mas a gente tem, as estações, elas são projetadas para reter isso aí. Então, quer dizer, não vou dizer que é impossível, mas seria, a gente teria que rever, inclusive, projetos de engenharia em relação a isso. Seria pouco provável. Muito pouco provável, justamente porque o processo, uma das recomendações é filtrar a água. E nós fizemos isso na estação. Então, a estação, claro que são filtros maiores, eles têm várias camadas, têm carvão ativado, são filtros mais eficientes que os filtros domésticos. Isso a gente pode, pode aferir. Então, o processo que hoje está sendo direcionado para, digamos assim, para reter esse, esse, esse parasita, ele já é feito na estação de tratamento de água. Então, esse, seria prematuro a gente falar em ação, nesse momento, uma vez que não existe nada diagnosticado. E que, e todo o processo projetado da estação de tratamento, ele se existia para ficar lá dentro, ou seja, nesses resíduos que a gente, que também foram coletados e que vão indicar para nós se existe esse resíduo lá dentro, ele está vindo da, está vindo dos mananciais, né? E aí a gente tem que fazer uma investigação em qual manancial, mas não quer dizer que tendo lá dentro ele passou, porque o processo de filtração ele é para barrar qualquer, qualquer partícula, né? Não deixar. Isso. Claro. É, para que o nosso telespectador que está acompanhando a entrevista entenda de uma forma mais didática, assim, como é que é, de uma forma resumida, obviamente, né? Como é que é, é feito todo esse processo da água, desde a sua origem até chegar na nossa torneira? Se o senhor pode... Claro. Bom, nós temos em Santa Maria, propriamente dito, são dois mananciais, tá? O primeiro manancial é o do Vacacá e Mirim, que é o conhecido a barragem do DNOS, que fica aqui no perímetro urbano. dali vem 30% da água de Santa Maria que vem naquela região por bombeamento, então ele sobe o morro ali e vai até a estação de tratamento de água que fica na Vila Vitória. Lá, daí nós temos outras duas barragens, uma barragem que é a barragem Rodolfo Costa e Silva e a barragem Saturnino de Brito. Essas duas barragens, elas ficam 30 km de distância de Santa Maria, então uma lança para a outra e depois elas vêm canalizada essa água. Então nós temos hoje esses dois mananciais direcionam a água para a Vila Vitória, lá, né? Para a nossa estação de tratamento de água e lá começa todo o processo de tratamento. A gente tem um monitoramento continuado, como eu falei, mensalmente a gente faz coleta nos mananciais e diariamente coleta da água bruta que chega. Você caracteriza essa água bruta e lá os nossos técnicos, a estação funciona 24 horas, nós temos dois laboratórios dentro da estação, tem um laboratório físico-químico e tem um laboratório bacteriológico. Então, o laboratório físico-químico ele pega as análises de turbidez, cor da água, avalia outros parâmetros, pH, e o bacteriológico ele avalia a questão de patógenos que possam causar principalmente a E. coli, que seriam os coliformes totais e coliformes fecais, a presença de esgoto. Bom, isso é feito de hora em hora na estação de tratamento de água lá. A partir da identificação da característica da água bruta que está chegando, há uma certa dosagem de produtos, ou seja, se eu preciso corrigir o pH da água que está chegando, eu faço a dosagem de cal hidratada, se eu preciso fazer uma correção de, se eu estou com cianobactérias que são algas, eu tenho que fazer a dosagem de carvão ativado, eu faço um processo de pré-cloração, faço um processo também na água bruta de adição de algum polímero para fazer a decantação. Então, ele passa por esse processo de receber os primeiros produtos de acordo com a característica, ele percorre, ele fica três horas e meia dentro da estação de tratamento, ou seja, entre a água chegar na estação até ela sair, ela fica três horas e meia num processo de tratamento. Então, tem todo um processo de floculação, o que é o processo de floculação? Se adiciona alguns produtos que criam-se flocos que acabam decantando, né, então, a partir do processo de floculação, a gente tem um processo de decantação, que são grandes piscinas onde todo o lodo, todo o resíduo acaba decantando. desse processo, a água sai praticamente limpa já e cada etapa a gente vai monitorando para ver a eficiência e tem o processo final, que é o processo de filtração, então, depois da decantação ele passa pelos filtros e depois dos filtros ele vai para um processo de desinfecção, eles caem numa câmara de mistura onde a gente adiciona o flúor, o cloro, né, daí vai para o sistema de distribuição. Então, você monitora todas as etapas, né, justamente para ver a eficiência e os filtros que é o água antes, que é a água final, que só não passou ainda pelo processo de desinfecção e de adição de cloro e de flúor, ele é monitorado de hora em hora e aí, durante o dia, se o, claro que os filtros vão sujando, vamos dizer assim, alguma coisa vai ficando no filtro, ele tem um processo de limpeza, então, diariamente, todos os filtros da estação de tratamento de água são limpos, né, mensalmente, os decantadores são retirados do lodo residual, esse lodo fica na estação, tem um processo de centrífuga que é onde se tira o lodo, que a gente não pode lançar para o manancial fica retido lá, né, então, um processo bastante, parece simples a gente abrir a torneira aqui, mas ele tem um processo bastante longo até chegar à torneira, por exemplo, até chegar a água aqui na torneira da Câmara, ela vem lá de, vamos pegar, vem lá de Silvio, lá de São Martinho da Serra, são 22 quilômetros de tubulação, chega, ficam 3 horas na estação de tratamento, fica nos reservatórios de contato da estação até chegar aqui, então, é um longo período a água e está saindo lá, a água que a gente está bebendo aqui possivelmente foi a água que chegou ontem na estação de tratamento de água, então, é um processo que ele tem todo um acompanhamento dentro do seu histórico e a gente pode afirmar com toda certeza que o que a Cursa tem de melhor hoje é o seu controle de qualidade no processo de tratamento de água, isso a gente tem uma superintendência de tratamento certificada, inclusive a estação de tratamento de água de Santa Maria a gente está passando por certificação da ISO, iniciamos o processo de certificação, é a segunda da Cursan, nós temos um laboratório central em Porto Alegre também que é certificado, então, quer dizer, isso garante os padrões de qualidade, os padrões de procedimentos, e a nossa estação de tratamento de água aqui, ela foi reformada e ampliada em 2012, então, uma instalação nova, a própria Câmara já teve por várias vezes lá, o pessoal da própria TV conhecendo essa instalação, e ela trabalha com folga, hoje a gente trabalha em torno de 60%, 70% da vazão nominal dela, então, quer dizer, isso nos dá uma folga também, para que a qualidade de água, principalmente a água filtrada, atenda os parâmetros 100% do que previsto na portaria. Superintendente, nós vamos seguir tratando desse assunto e de outros assuntos relacionados à Cursan, mas no segundo bloco, porque agora nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos, não saia daí. Uma conversa pode transformar uma vida, por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo, ligue 188, a ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado, atendimento 24 horas, Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida, a linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do Câmara Entrevista. No programa de hoje, estamos conversando com o superintendente da Cursan, José Epstein, que está falando um pouco sobre o surto de toxoplasmose e outros assuntos relacionados à Cursan. Superintendente, eu acho que é relevante retomar esse assunto. O senhor explicou um pouco a questão das medições, dos testes que são feitos da Cursan. Eu queria lhe fazer uma pergunta no sentido seguinte. Hoje, a Cursan está emitindo periodicamente alguns boletins sobre a situação da água depois de todo ter deflagrado esse surto de toxoplasmose. Eu queria saber do senhor se os testes, todos os testes que estão sendo feitos hoje devidos a esse surto, se antes do surto eram feitos periodicamente e qual a periodicidade deles? Bom, que nem eu comentei, o Ministério de Saúde estabelece, através de uma portaria, como devem ser e os parâmetros que devem ser atendidos. então todo esse processo de análise de hora em hora que a gente faz, os processos, as coletas, essas 161 coletas que a gente faz na cidade, nos reservatórios, hospitais, enfim, pontos de rede, isso é prática, é rotina, isso de hora em hora é alimentado um sistema que fica à disposição do Vigiágua, que é quem faz o acompanhamento das questões da qualidade. Então todo esse procedimento é contínuo, não é que está dando visibilidade agora. Então isso é importante a gente colocar que na Cursa não é bastante oportuna a tua pergunta que parece que a Cursa agora está fazendo análise que não fazia antes. Não, bem pelo contrário. O procedimento ele é rotineiro, ele é definido por padrões de operação, procedimentos operacionais padrões que a gente tem em cima de uma portaria que ela foi revisada no ano passado. Nós tínhamos a portaria 29 e 14 de setembro de 2011, agora ela foi revisada em 2017 e ela ficou mais criteriosa. Então isso tudo já é atendido. O que tem de diferente é essa questão dessa análise que foi a partir desse processo de investigação que é a questão do toxoplasma gondi que não é exigido e que nenhuma empresa de saneamento no Brasil faz. E que nem o relato, não é só nem a água que a gente consome mineral tem essa informação. Isso é importante a gente deixar bem claro. Então é uma análise que é complementar para auxiliar nesse processo de investigação. a gente tem informações por exemplo que nem eu relatei antes que algumas foram feitas na universidade até de alguns frigoríficos aqui da cidade a gente também observou que foram levadas essas amostras lá e também deram negativadas. Então isso é um procedimento já corriqueiro previsto só essas realmente essas análises feitas no laboratório da Universidade Estadual de Londrina que são análises complementares para a gente aferir ou contribuir nesse processo de investigação. O senhor falou da questão da transparência a esses testes. O consumidor que quer ter acesso a esse teste como é que ele faz? Na verdade assim pode ser solicitado hoje toda a conta de água ele vai a gente faz uma análise na cidade e atrás da continha de água já tem alguns parâmetros que são exigidos que a gente faça a demonstração tipo o pH a turbidez o cloro residual o flúor isso tudo já tem o cliente recebe todo mês na sua continha mas pode ser solicitado ali pelos canais de comunicação que a gente tem nós temos um 0800 nós temos um chat que é no próprio site da Corsair www.corsair.com.br nós temos um aplicativo que tem perguntas e sugestões que também podem ser solicitados por ali canais de ouvidoria a própria instalação aqui isso pode ser solicitado mas ela vai ser dada esses em especial certamente vai ser dada ampla divulgação importante colocar que não foi a Corsair que definiu onde e quando ela ia coletar essas amostras foi a gente construiu isso houve amostras feitas pela Secretaria pela Vigilância Estadual mas também a Corsair contratou mesmo laboratório e foi digamos consultada e foi acompanhado todas essas análises e definidos os pontos de análise pelos técnicos em conjunto com os técnicos do estado e do município então foi muito transparente também esse processo nosso de contribuição para a investigação essas análises certamente vão ser dada ampla publicidade porque é de interesse de todos sim agora a gente saindo um pouco da questão do surto que é muito importante para a sociedade santamariense mas nós vamos abordar outro tema que também é muito importante para a comunidade local que são as obras da Corsair em Camobi recentemente foi criada aqui na Câmara de Vereadores uma comissão especial para acompanhar e contribuir com essas obras existe uma previsão de conclusão dessas obras como é que está o andamento está seguindo o cronograma normal Bom, as obras de Camobi a gente inclusive tem uma visita na sexta-feira agora com a comissão aqui da Câmara e na semana do dia 14 nós teremos uma audiência pública isso é importante a gente usar esse espaço para divulgar até porque infelizmente a participação nas audiências públicas são muito pequenas então isso a gente convida já aproveitando o espaço convida a população para participar dessa audiência pública que certamente vai estar no site aqui da Câmara de Vereadores para as pessoas consultarem o horário local e enfim é um momento que a gente tem de trocar ideias sugestões receber críticas receber elogios muito poucos mas porque a gente acaba até recebe mas porque quando tu mexe quando tu intervém em obra e lá são obras nesse esgoto a gente está intervindo em áreas já com uma densidade populacional bastante grande é diferente tu mexer num loteamento que está em construção do que tu mexer numa área consolidada então causa problema de logística de mobilidade é chuva é barro é poeira então tudo isso a gente convive no dia a dia mas é um momento que tem que ser enfrentado é um custo que você tem para as questões relacionadas ao saneamento e a gente tem Santa Maria como uma das cidades do estado do Rio Grande do Sul incluindo já Porto Alegre incluindo Caxias incluindo cidades que não são operadas pela Corsã cidade de destaque em relação ao saneamento nós temos nós temos esse novo contrato de programa pactuado aqui vamos dizer assim pré-pactuado já com a prefeitura que foi feita a consulta pública dele onde ele estabeleceu um prazo de 5 anos para a gente concluir vários compromissos que não foram digamos assim atendidos dentro do prazo do contrato anterior o principal deles é Camobi onde a gente tem agora em torno de 65% das obras de rede já executadas nós devemos ainda ir com a atual empresa até outubro com obras e ainda em junho a gente vai fazer uma licitação das estações de bombeamento e de alguns trechos de rede que ficaram faltando existe um prazo de 5 anos no contrato para que todas as obras as obras de Camobi em 3 anos para ficarem prontas a gente tem expectativa de deixar isso pronto antes principalmente as redes só que nós tivemos uma situação que nos fez o ano passado mudar o projeto que ou seja nós tínhamos uma estação de tratamento de esgoto prevista para ser construída lá em Camobi próxima dentro da área da Universidade Federal de Santa Maria só que a proximidade dela com o aeroporto ela impediu de que ela avançasse então a gente teve que mudar o projeto e trazer todo o esgoto de Camobi para a estação da Lorenz então a gente construiu já tem um projeto executivo para ser agora apresentado para nós entre maio e junho do emissário que ele sai lá perto da Avenida Roraima uma linha de recalque e vem até o Parque do Antônio Reis ali por onde depois ela vem por gravidade até a estação e indo naquele daí surgiu aquela questão da Avenida que vai ter uma contrapartida da Corsão a Corsão vai executar esse emissário e vai contribuir com a Prefeitura vai construir junto da Prefeitura uma avenida sobre esse emissário que vai ligar a região leste e a região sul então é uma obra grande e além disso nós temos que duplicar a estação de tratamento de esgoto como a gente não vai construir lá em Camubi nós temos que duplicar a Lourense são 38 milhões de reais só para fazer a duplicação da estação de tratamento de esgoto da Lourense então esses 38 milhões somado a mais os 25 milhões do emissário somado aos 20 milhões ainda que a gente tem em execução ou por executar nas obras de esgoto Camubi nós estamos falando em mais de 70 milhões que serão investidos para dar operacionalidade a esse sistema e infelizmente quando a gente fala a execução de obra em áreas consolidadas a gente não consegue acelerar demais porque senão tu acaba com a mobilidade do bairro a gente já sabe por exemplo Camubi é um bairro que tem já mesmo com as duplicações que ainda estão em processo mas tem pontos de afogamento e toda a questão da própria Universidade Federal de Santa Maria muita gente que vai e vem alunos então a gente sabe que a dificuldade que é a gente eliminar a mobilidade de dentro do bairro e direcionar todas para a BR então a gente não consegue avançar muito por mais que a gente queira sob pena de que a gente não dê mais condições de trafegar ou se andar dentro do bairro uma das reclamações recorrentes que a gente até acompanha através das comissões eu me lembro agora há pouco teve a comissão de políticas públicas assuntos regionais e distritais que recebeu moradores de Camubi e uma reclamação recorrente é a questão isso que o senhor falava há pouco a questão por exemplo a Corsã faz uma intervenção abre um buraco e aí de repente leva um prazo para fechar o buraco muitas vezes o calçamento não fica como estava então isso tudo influencia na questão da mobilidade é importante colocar que quando você abre uma vala para implantação se você fizer a pavimentação logo você vai ter adensamento de pavimento não vai ficar então uma boa digamos assim uma boa compactação ela depende também do trânsito de veículo do dia a dia para que o solo se acomode e a gente faça uma pavimentação numa única vez no novo contrato se estipulou um prazo máximo de 30 dias para que isso aconteça para obras para manutenção do dia a dia que é a rede que rompeu que você vai fazer o conserto em até 10 dias se eu não me engano você tem que fazer a pavimentação a gente sempre que faz a intervenção busca deixar ali com um recobrimento de pó de pedra um recobrimento de base de brita graduada para que haja o trânsito o pó vai ter então não é porque a Corsã não queira fazer no outro dia a repavimentação é porque existe a necessidade de haver um tempo de acomodação do solo para que não haja um adensamento na pavimentação outra coisa eu sempre costumo dizer que quando você faz uma intervenção no pavimento é que nem você fazer uma cirurgia você acaba tendo uma cicatriz ela fica e não poderia ser feita a pavimentação de toda a rua sob pena de imputar a obra um custo muito elevado e que daí o objetivo é trazer saneamento é claro que a questão da mobilidade é uma questão que prejudica muito mas é que o cano está enterrado ele já não interessa mais o que interessa depois é as ruas como ficaram então a gente tem tido um cuidado para que as ruas sejam pavimentadas com qualidade às vezes demora um pouco mais justamente para ter esse tempo de acomodação é claro que alguns digamos atrasos estão ocorrendo na parte de repavimentação que a gente tem uma dificuldade muito grande com mão de obra de calceteiros isso é uma realidade que a gente enfrenta hoje mas eu tenho certeza que por onde a Corsã já concluiu as obras e onde a gente vai ter oportunidade de visitar com a comissão de vereadores as ruas ficam em boas condições de trânsito claro que a gente tem ruas de chão batido que requerem manutenção continuada que depois que a Corsã passa já não fica mais de responsabilidade da Corsã mas a gente tem tido cuidado para que pelo menos próximo do que era ruas a gente entregou até melhor isso a gente pode dizer principalmente ruas de chão batido onde a gente empedrou cascalhou patrulou elas todas e o asfalto infelizmente fica aquela cicatriz a gente não pode fazer a recomposição como um todo porque o custo da obra ele varia demais e é importante colocar que as obras elas vêm da tarifa então a gente não pode imputar uma tarifa de água e de esgoto um serviço de repavimentação de rua então a gente tem que imputar apenas o serviço que é o objeto que é a parte de abastecimento de água e esgotamento sanitário no primeiro bloco a gente chegou a dar uma pincelada o senhor falou ali de forma um pouco superficial da questão do contrato entre a Corsa e a Prefeitura o contrato para que a Corsa siga executando o que executa em Santa Maria há muito tempo o contrato não foi assinado ainda existe uma previsão de assinatura desse contrato entre a Corsa e a Prefeitura A gente já tem já tem digamos assim o convênio assinado com o Governo do Estado que foi a partir de uma lei que passou aqui na Câmara tem já consulta pública já afindou a audiência pública para manifestação das enfim das observações em relação a Minuta já foram levadas à Prefeitura Municipal a gente aguarda agora nos próximos dias nas próximas semanas que isso tenha algum encaminhamento para assinatura porque é só agora teriam alguns procedimentos administrativos uma dispensa de licitação enfim alguma criação de uma lei específica porque a gente vai ter um fundo onde vai ser aportado recursos para o assaneamento aqui para o município então esse fundo vai ser também tem que ser constituído então eu creio que a gente tem uma expectativa agora em maio de ter essa o encaminhamento final já desse desse procedimento aí de assinatura do contrato pensando para o futuro uma perspectiva futura assinado o contrato qual a previsão aí para médio e longo prazo de valores de investimento da Corsan aqui para Santa Maria bom nós temos os grandes investimentos eles vão se dar o total de investimentos são mais de 540 milhões previstos no de onde é que saiu esses 540 José saiu do plano municipal de saneamento que previa 440 milhões e mais uma complementação do que a gente colocou que entendíamos que havia necessidade tanto é fato que isso vai gerar uma revisão agora a cada 4 anos a gente faz uma revisão do plano municipal de saneamento e vai ter uma revisão do plano onde a gente vai incluir mais algumas obras necessárias para a cidade bom esse é o montante de valores previstos para investimento os primeiros 5 anos nós vamos ter um aporte muito grande tanto para o fundo para o saneamento da município que a gente tem ali aportes anuais de 12 milhões e depois a partir do ano 5 é um é o percentual de 6% em relação ao faturamento descontado alguns impostos que na média dá de 12 milhões também ao longo dos anos então vai ter um recurso bastante importante para aplicações na área de saneamento ambiental é drenagem é resíduos sólidos é desastreamento em si uma série de coisas que podem ser aplicadas e que não havia recurso agora vai ter recurso para isso e isso por parte do fundo para o saneamento e por parte da Corsan nós os grandes investimentos que a gente tem agora nós temos os 119 milhões aqueles executamos 2 milhões e meio deles para que? para garantir o recurso é um recurso do FGTS onde a gente vai estar lançando esse ano o edital já e esperamos iniciar obras ainda esse ano da duplicação da estação de tratamento de esgoto da Lorenzi que são 38 milhões de reais tem esse emissário de Camobi que está orçado em 25 milhões de reais e tem as obras complementares de Camobi das elevatórias e os restantes da rede são mais 20 milhões fora isso nós temos obras de substituição de rede a gente lançou agora tem um edital que está na rua para Santa Maria que às vezes a gente está focado muito numa questão agora local dessa questão da toxoplasmose e esquece o que está se colocando na rua também como investimento a Corsan agora para Santa Maria lançou um edital de um contrato de performance agora de 10 milhões de reais que inicia agora em 60 dias ele deve estar iniciando onde a gente está buscando uma empresa para nos agregar num único contrato vários serviços que a gente contrata de forma separada tipo substituição de redes pesquisa fornecimento de equipamentos então a gente concentrou tudo num único contrato são 10 milhões de reais que estarão sendo já iniciados os investimentos ainda esse ano para que isso? para a gente reduzir o nosso índice de perdas para ter maior eficiência operacional isso a gente está buscando também é importante que a gente tenha aqui em Santa Maria um dos mais modernos centros de controle operacional que é a automação do sistema isso é importante a gente colocar também que são tecnologias que são trazidas aqui para Santa Maria sempre foi pioneira nisso dentro da empresa então a gente está trazendo esses investimentos agora o totante o montante de investimentos para os 5 primeiros anos supera aí 100 milhões tranquilamente então vai movimentar bastante as empresas locais mão de obra local aqui serão muitas obras esgoto principalmente esgoto a gente vai ter muito e nesses primeiros anos também sai o esgotamento do Parque Pinheiro Machado o Parque Pinheiro Machado que é uma região que tem bastante demanda em relação a pavimentação a drenagem a esgoto então isso a gente já pode antecipar que já vai estar contemplado além da região sul ali hoje a gente está com obras além de Camubi na região da Lorenze Lorenze Tropical então Lorenze Tropical Dom Antônio Reis toda aquela toda aquela região vai ser contemplada também nesses 5 primeiros anos com obras de esgoto então Sérgio Superintendente estamos chegando ao final do nosso programa gostaríamos de agradecer a sua presença em debater temas tão importantes relacionados à saúde da sociedade de Santa Maria então mais uma vez muito obrigado a gente agradece a oportunidade passar para quem nos assiste que a Corsan que o produto que os nossos clientes recebem hoje em casa é de excelente qualidade e isso certamente vai ficar esclarecido agora nos próximos dias e relacionado a nossa atividade fim mesmo que é tratar água coletar tratar esgoto execução de obras de saneamento a Corsan está bastante empenhada temos um contrato novo a ser assinado com a prefeitura bastante desafiador para nós onde a gente vai ser exigido como nunca fomos exigidos isso é importante destacar principalmente quanto a questão da eficiência da nossa agilidade em execução das obras então para nós é um desafio muito grande que a Corsan está preparada para fazer isso eu tenho certeza que Santa Maria vai ter posição de destaque em relação ao saneamento não apenas no estado mas como no Brasil como um todo tá certo muito obrigado mais uma vez também gostaríamos de agradecer a toda a equipe da TV Câmara e a você pela audiência muito obrigado mais uma vez e até o próximo programa E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto